Mariana, nossa, o que que houve? Falando que você machucou o ombro. Não foi nada não, foi só uma pessoa. Pois é, mas pelo visto você não vai conseguir servir as mesas, né? Não, era exatamente sobre isso que eu vim falar contigo. Eu podia ir pro caixa, né? E o Vitor poderia ficar no meu lugar, o que você acha? Pois é, Mariana, o Vitor também não veio, tá doente? Tá doente? É, ele pegou uma virose, uma gripe, enfim. Não quero irresponsável, hein? Eu também tô passando mal, nem por isso faltei trabalho. O Vitor não é irresponsável. Quem é essa garota? Ela é irmã do Vitor, Mariana. Ela veio aqui pra ajudar a gente. Vitória, Mariana. Mariana, Vitória. Tudo bem? E por um acaso você sabe servir uma mesa? Se você serve, não deve ser uma coisa tão difícil assim, não é? Não é assim, né? Como que eu tô assim fica difícil? Não é difícil, não é assim, mas perde por cima, entendeu? Eu não quero nem saber. Eu mandei você repetir o movimento e você vai repetir. Não, sim, Mocotózinho, tá cansado, tô cansado. Beijo de manha, tá? Mais uma vez. Não, pelo amor de Deus, não, não, eu só... Mocotózinho, eu vou te pedir desculpa, tá bom? Eu faço o que você quiser, menos isso. Se você quiser o meu perdão, você vai ter que dançar comigo mais com você. Mocotózinho não pode dançar. Eu tenho problema, eu fico nervoso. Eu tenho, por aqui, ó, um perdão de Aquiles aqui, ó, com o carro de Aquiles. Eu tenho um coração. Deixa de desculpa, seu Mocotó, você me humilhou na frente dos seus amigos. E agora, você vai ter que pagar por isso. Ele me chamou de sargento? Não, Bé, não. Então agora aguenta, queridinha. Não, não, não. E dança direito. Eu vou dançar, no esquerdo, quando eu trabalho de perna roda. Aqui. Eu não gostei nem um pouco dessa garota, Alex. Você viu como é que ela me tratou? Também, né, Mariana? Do jeito que você falou. Eu não falei nada demais. O que que tá acontecendo, Mariana? Você não era assim. Então, assim como? Fria, agressiva, parece que tá com raiva do mundo. Ah, dá um tempo, Alex. Você não é minha mãe, não, tá? E nem quero ser. Ué, eu tô falando isso porque eu me considero sua amiga, né, Mariana? E o que que você sabe de amizade? Não foi nada bonito que você e aquele cara fizeram com a Joana. Olha aqui, Mariana. O que eu tô falando não tem nada a ver com isso, não, viu? Você foi extremamente grossa com a Vitória e ela não merecia isso. Não fala assim comigo, não, Alex. Falo sim, Mariana. O Vitor e a Vitória precisam ajudar a sustentar a casa da mãe deles. Ou seja, ele já tem problemas demais pra ficar aturando uma garotinha mimada como você. Mariana, a gente tinha combinado, lembra? Eu não vou à festa nenhuma compra assim, Romão. Mas por que não? O que esse homem vai atrapalhar? Você sentar e conversar com as pessoas? Eu não tô afim de ficar conversando com aqueles seus amiguinhos idiotas, não. É, você nunca tá, né? Sempre tá arranjando uma desculpa. Ô, Romão, eu não tô arrumando desculpa, não. Só porque você quer, eu tenho que querer também. Oxa, Mariana, eu faço tudo o que você pede? Ah, é, lógico. Que nem no concurso. Tava ensaiando com uma boa vontade. Eu sabia que você tava querendo me irritar. Sabia. Ai, Romão, eu não tô querendo te irritar, não. Eu tô cansada. Me leve pra casa, eu quero dormir, tá? Trabalhei o dia inteiro. Tá legal. Então tu vai pra casa sozinha, que eu vou é pra essa festa. Então tá. Antes sozinha, do que mal acompanhada. Ai, que saco. Tudo bem? Olha, garoto. Ih, quem é você? Eu me chamo Vitória. Ah, irmã do Vitor? Eu mesma. Olha, a gente tá fechando o sushi bar, mas se você quiser, eu posso te servir uma bebida. Poxa, legal. Você é super simpática. Imagina, eu só tô querendo ajudar. Poxa, você me desculpa essa gritaria toda que é minha namorada? Não imagina, não tem o menor problema. Ela merece, quer dizer... Esse é um problema de vocês, eu não tenho nada com isso. Você não tem que me explicar nada. Desde quando começou esse concurso de dança que a gente tá brigando por qualquer motivo. É um concurso de dança? É, você não tá sabendo, não? Todo mundo aqui vai participar. Você sabe, eu adoro dançar. Jura? Jura. Nossa, eu daria qualquer coisa pra participar de um concurso de dança agora. Mas eu não tenho parceiro. É uma pena que eu não posso participar. É, por que não? Porque senão minha namorada me mata, você não viu? Mas eu acho que não tem nada de mais, ela tá com o ombro machucado. É, mas... Não precisa explicar. Eu já sei, vocês são daquele tipo de casal onde a mulher é que manda. Ah, o que é isso? Quem mulher manda o quê? Você quer saber de uma coisa? O quê? Você tem razão. Eu vou dançar com você nesse concurso. Eu vou dançar com você nesse concurso.